Vamos acionar ele, o Albert Silva e as ocorrências policiais. Ô Albert, o poste cai ou não cai, Albert? Pois é, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Essa é a questão, né? A gente tá aqui na Filinto Miller com a Capitão Linto Mancina aqui em Transagoas. A situação desse poste aqui, ó, são dois, viu? Tem esse poste aqui, o pessoal que segue aqui na Filinto Miller, tá? E o pessoal aqui que trafega pela Avenida Capitão Linto Mancina vê também esse outro poste. Parece que um, ô Israel, tá sustentando o outro, né? Então, assim, as pessoas que passam por aqui, a sensação que a gente vê é de espanto, viu? De espanto, espanto mesmo, porque esses dois postes aqui, ó, parece que a qualquer momento ele vai cair, né? Um tá sendo sustentado aí pelo outro. Inclusive, eu até disponibilizei também que não é só aqui nessas ruas aqui de Transagoas, nessas avenidas de Transagoas, que tem esses postes que estão tortos aí e chama muita atenção. Na rua Antônio de Barros Guerra, que ali, pertinho da Avenida Rosário Congro, pertinho ali do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, também tem vários postes ali que estão nessa situação, né? Que estão nessa situação aí, situação essa que chama atenção de ver esses postes aí bem tortos. Então, e aí, como é que fica, né? Vai cair, não vai cair, né? Tem alguém que já emitiu alguma nota falando, né? Se apresenta algum perigo esses postes aí, né? Viva esse poste aí, irmãozinho, ó! Dá medo ou não? Dá medo, né? Vou ver se eu consigo chegar ali perto nele aqui, ó, rapidinho aqui, ó. Você tinha percebido aí esse poste assim, ó? Torto ou não? Não tinha visto não. Chama atenção ou não? É, perigoso. Perigoso mesmo. É, meu, complicado, viu? A situação aqui do pessoal que trafega aqui, ó, na fila Intumiller aqui, toma um belo de um susto aí com relação a esse poste. E outra coisa ali, ó, até pedi pro Max, né, filmar aqui, Max, nosso repórter cinematográfico. Olha só a situação. Tem fio aqui, ó, tem um pedaço aqui de cimento aqui, então a situação não é das melhores não, Israel. Mas essa aqui é a história do poste, né? Cai ou não cai? Eu, eu, eu não queria falar, mas eu vou... Já falando. Já falando, né? É, então, de poste. É que o Paulo Sérgio, ele tá dizendo que na Vila Nova, na Bernardino Antônio Leite... Diga. ... mil e sessenta, tem também um poste que tá esperando um vento pra cair há muito tempo e ninguém toma providência. É, rapaz. Rua Bernardino Antônio Leite, mil e sessenta. Ele colocou já o nome dele bem certinho. O Paulo Sérgio. Ô, Paulo, consegue fazer uma foto pra nós, Paulo? É. Se você conseguir mandar uma foto pra nós, a gente vai ficar muito grato, porque a gente até mostra, né? Aí o poste que vai cair. Aquele outro, daquela outra rua lá que o Albert disse, tem imagem aí, não tem? Tem. Vamos pôr a imagem, as imagens, já diria eu, da Atena, diria as imagens, seu Antônio Leite. Tem aqui... Que aí o pessoal já... Aham. E nós mostramos, olha lá, rapaz, esse tá torto também. Tá, também. Um, dois... Não é, são dois também. Não, tem mais a três. Que que é isso? Quatro. Quatro postes. Tá tudo torto ali. Isso aí fica na qual rua mesmo? É Rua Antônio de Barros Guerra. Paralelo aí a Rosário Conto, né? Isso, são vários postes que estão tortos ali. Tortos, isso. E não caiu. E não caíram. E não caíram. Então, estão concorrendo com a Torre de Pisa aí, então. Enfim, você que tem um poste torto aí perto da sua casa, né? Por favor, pode participar aqui conosco e aí, mandando a sua foto, mandando a sua imagem, até mesmo o vídeo, para o nosso telefone 3509-7500, é WhatsApp. Antônio Luiz não queria tocar mais no assunto, mas não tem jeito, rendeu a pauta, viu? Poste torto. Pois é. Poste torto. Aquele poste que tem endereço... Ah, óbvio! Esse aqui, esse é aquele que tem endereço, né? Que o Paulo Sérgio do Nascimento tinha mandado para a gente aqui na Bernardino Antônio Leite 1060. E, já que estamos falando já de poste, né? O João Batista Chapani disse o seguinte, que não deixar cachorro usar esse poste aí, né? Nem esse, nem nenhum desses que estão tontos, porque corre risco. Esse aí que tem ou não? Inclusive, os fios de internet ali estão todos arrebentados ali também. É de internet? É, pelo jeito são de internet ali. É de Totó, hein? Conhecedor de fios de internet. Não estou aí, então. Esse eu não posso garantir, tá, gente? É. Esse que está na sua tela aí, mostrando o computador aí, esse a gente não pode garantir que não tem a informação lá da Companhia de Energia Elétrica. Incrível, né? Será que nenhum deles vai cair? Todos eles estão... Esse eu posso garantir que está bem parecido com a Torre de Pisa. Esse sim está semelhante, ganhou o título de hoje. A Torre de Pisa é mais de 400 anos que ela está inclinadinha lá e não caiu. Essa da Bernardino está com cara de bastante tempo também. Não é com cara que foi ontem, não. Será que amanheceu, não vou perder o meu título. Será que esse vai ser um padrão de agora em diante? Ter postos tortos? Atenção, a Companhia de Energia Elétrica teremos uma resposta sobre esses postos, né? Espalhados por três lagoas. Nós mostramos aí da Rua Bernardino que realmente tem outros também, não tem? Tem, tem outros pontos na cidade também.